Para de ligar, bebê! A vida é a melhor que você tem E pra ver se com inspiração e eu te pare, ela vem E o empurrãozinho que falta, ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim E atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Atende aí Atende aí, bebê! Fala comigo! E me vê uma dose pra curar minha vida A melhor que você tem E pra ver se com inspiração e eu te pare, ela vem E o empurrãozinho que falta, ia, ia, ia Pra completar essa chamada E atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Eu não tô bem aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim E atende aí Atende aí, bebê! Fala comigo! Número pra shows, tá ali os contatos, nome de Só Sucesso, né? Só Sucesso, graças a Deus! Graças a Deus! O prazer é todo nosso, sempre Apareça mais cedo, que você demorou pra voltar, viu? Pois é, né? Pessoal que não te chamou aqui, né? Pois é, não me amam mais Te reconciliou agora É Vanessa o nome da pessoa responsável Lembre dela na hora que ela precisar de um ingresso pra entrar num show seu Não dê Tá? Olha, 99153-9505 Telefone pra contato Siga nas redes sociais, Facebook e Instagram Porque todas as agendas de shows também ficam por lá, né? Isso, fica tudo lá Quero agradecer mais uma vez aí o carinho do programa agora com a gente Você, sou seu fã demais Eu que sou fã de vocês E desejo sucesso cada vez mais Sou fã de todo mundo que canta, cara Tu canta bem pra caramba Pô, obrigado Obrigado Olha, a gente vai... Eu vou convidar vocês pra assistir junto comigo aqui O projeto que o Vitor tá hoje mostrando no programa Que é o Reusa É um projeto lindo Que a gente já mostrou uma parte Ele prometeu que ele ia pro segundo piso lá da casa Que tem mais surpresa pra trazer pra gente É lá na Redenção E o Vitor vai trazer agora pra gente Cadê, Vitor? Fala que eu te escuto É isso mesmo, Marcelo Asmar Como prometido Estou no segundo piso Aqui do Instituto Reusa E olha Eu estou sentado Não é porque eu tô cansado, não Eu tô sentado aqui, ó É pra mostrar um dos trabalhos Que são feitos aqui No Instituto Reusa Vou pedir pro Rui vir aqui Vem cá, Rui Mostra aqui, ó Esse puff, Marcelo Asmar Puff bonito aqui, ó Bem reforçado Aguentou meu peso Então o puff é bom Esse puff, ele é feito de esponjas Reutilizadas Olha aqui, ó Vamos mostrar aqui o material São esponjas doadas aqui pelos moradores Daqui da Redenção De outros bairros Eles recolhem essas esponjas E transformam no puff Esse puff aqui Ele só tá faltando encapar Mas já tá aqui, ó Toda aquela esponja É utilizada Pra fazer esse puff E além das esponjas Eles também usam aqui As garrafas pets Olha que legal A base Do puff É o pet Aí eles só colocam A esponja depois Um trabalho Bem bacana Aqui que o Instituto Reusa Faz A gente tá vendo aqui, Márcia Toda essa parede Vou pedir pro Rui mostrar A parede aqui Desse segundo andar Ela é toda reciclada A madeira Ela foi triturada E transformada Nessas folhas de compensado aqui A gente tava conversando Com a dona Maria Ela explicou pra gente Que toda a estrutura de cima Ela é feita Aqui nessa parte Reutilizada Isso, madeira prensada O teto também aqui, ó São compensados Doados pelos moradores A escada A escada de madeira Que eles têm aqui também, Márcia É uma escada Que é feita Também com doações De madeiras de barco Alguns barqueiros aí Doaram essa madeira E foi feita essa escada aqui Que leva pro terceiro piso O terceiro piso O local, Marcelas Mas respira a sustentabilidade O terceiro piso ainda está em reforma A gente não vai subir lá pra mostrar Mas nós vamos conversar aqui Com dois projetos Que são feitos aqui no Reusa Que é o Projeto Gari Quem vai explicar pra gente Sobre o Projeto Gari É o David Ó, cadê o David? Tá aqui, tá aqui o David, ó Explica pra gente, David Como é que funciona esse Projeto Gari Olá, bom dia O Projeto Gari é visado para os jovens Entendeu? O projeto vem crescendo aqui O foco é o jovem realmente Pra que os jovens possam sair Da criminalidade Que não possa ser desviado Da educação Aqui no Projeto Gari É ter oportunidade de aprender Tem três projetos que praticamos aqui É o Comunicações Que é de redes sociais Temos o teatro Que é que as pessoas possam aprender Um pouco de teatro Como falar Como interpretar E temos também o meio ambiente O nosso projeto do meio ambiente É combater o lixo Que é jogado no Igarapé Para que as pessoas não possam jogar o lixo Mas a gente sai nas casas Para informar cada lixo O seu local Onde é ser utilizado E jogado realmente E é justamente aqueles pets ali Que são reutilizados As esponjas, né? Exatamente Essas esponjas, pets São tudo Pela comunidade Que elas dão pra cá Para que possamos realizar Esse lindo trabalho Que é feito aqui no Reúsa Exatamente isso daí Olha, Marcelo Asma Além desse projeto aqui Que é o Projeto Gari Que reúne aí comunicação Com as aulas de fotografia Teatro Também temos aqui um projeto Que é de taekwondo O Luiz vai explicar pra gente Como é que funciona Esse projeto de taekwondo Que é o Hip Art Aqui, ó Oficina de atletas E aí, Luiz Como é que é que funciona Esse projeto de vocês? Pelo menos Bom dia, né? Esse projeto do taekwondo Trazido pelo Hip Art Ele vem como Um projeto que serve Para ocupar a mente das pessoas Principalmente dos jovens, né? Que sempre estão em criminalidade Em violência Ou drogas Com o taekwondo, não Então, arte marcial Já tem esse poder, né? De entrar na cabeça do jovem E mudar completamente Transformando ele Levando ele pra educação Respeito Tendo Autoconfiança em si próprio E é isso que a gente busca Com o taekwondo A gente sempre busca Melhorar Não só A comunidade Mas sim os jovens Que estão neles Olha, Marcelo Asmar Eu confesso pra você Eu acho muito bonito Esse tipo de projeto Porque aqui a gente Reúne educação Esporte E pra mim Eu acho que a base De um bom cidadão Começa assim, ó Com educação Com esporte Com lazer E todo cidadão Merece um pouquinho disso Que é a dona Maria Dona Maria Vem cá, dona Maria Ela que é a idealizadora Desse projeto Quero lhe dar os parabéns Meus parabéns E olha, Marcelo Asmar Eles não tem ajuda nenhuma Eles tiram tudo do bolso deles Pra realizar tudo isso aqui, ó E tudo isso em prol da comunidade Né, dona Maria? Verdade, sim Isso aqui Ainda tem aula de reforço Que nós não podemos trazer Os alunos, né? E tudo acontece aqui Nesse segundo piso Então, alguns parceiros Alguns amigos Que colaboram com a gente Mas a maioria É feito com esforço mesmo Aqui O dinheiro praticamente Não é tão importante Pra nós Como o bem-estar Da nossa comunidade É o que nós queremos É modificar a comunidade Um ambiente melhor Pra nós viver Olha aí, ó Os telefones aqui Do Instituto Reusa Tá aí na sua tela Se você quiser ajudar Se você quiser colaborar Com o Natal Solidário Que eles vão fazer agora Liguem, ajudem Porque esse projeto aqui, ó É gente de bem A dona Maria aqui Se esforça todo dia Tira do bolso dela Pra que todos esses jovens Essas crianças Possam ter uma vida melhor Que a comunidade Possam ter uma vida melhor Então, dona Maria Ó, a câmera é sua Faça o seu pedido aí Para todas as pessoas Que estão assistindo É, o que eu pediria É um pouco da consciência, né De todo mundo Que colabore com a gente Nós vamos precisar Nós ainda não temos nada Pro nosso Natal Então, quem puder Doar pra gente Nós estamos precisando De brinquedo Roupa usada Pra fazer nosso brechó De final de anos Então, o que poder doar A gente está aqui De portas abertas Agradeço de coração Olha aí, Marcela Ainda bem que ela conseguiu Fazer o convite Ainda bem que ela conseguiu Pedir pra todo mundo doar Olha, você já está vendo aí O telefone é o 994-67-41-16 E o 984-53-63-55 Vamos só nos despedir Lá da dona Maria do Reúsa Parece que voltou o sinal Corta direto pra lá Vai, Vanessa Olha, Marcela Voltamos Tivemos probleminhos técnicos Mas estamos aqui de volta Então é isso Olha Dona Maria, parabéns pelo projeto Você aí de casa Ajudem, liguem E vale a pena Esse projeto aqui É muito, muito, muito Uma vez pra mim Já deu, já Já deu Olha, está ali o Instagram Arroba Reparte Os telefones pra contato Também estão aí na tela Pra você que quer colaborar Com esse trabalho bonito Da dona Maria Além do artesanato Você viu aí Que os jovens Podem praticar Vários esportes Taikendo e tudo Pra poder educar Essas crianças E principalmente Tirar essas crianças Da ameaça De pessoas ruins De pessoas que querem Desvirtuar E desviar Essas crianças Esses adolescentes Do bom caminho Dos bons lugares Que se deve ir Então vai todo mundo Lá pra dona Maria Aprende a fazer artesanato Trabalha Vende o seu produto Colabora com a casa Vê o dinheiro Entrando a partir De um trabalho honesto Pra todo mundo entender Que trabalho honesto É o destino de todo mundo Pra que a gente tenha Uma boa vida E que ninguém coloque Nenhuma algema No braço de ninguém E ninguém Prenda ninguém Então o melhor de tudo É você seguir um caminho Da retidão Faz atividade física Faz esporte Faz artesanato Aprende a trabalhar honestamente E ainda ajuda O Repart A fazer tudo isso Com outros adolescentes Com outras crianças 994-67-4116-98453-6355 Obrigada pessoal Uma boa sorte pro Instituto 12 horas e um minuto Volta pra mim A gente vai agora saber Quais são as notícias do Brasil E do mundo Pelo nosso portal Em tempo Tem dica na tela Tem notícias na tela Roda pra mim Olá pessoal Confira os destaques Do portal Em tempo No Brasil O Ministério da Saúde Anunciou que ainda este mês Irá lançar edital Para a contratação Imediata de médicos brasileiros Em substituição Aos profissionais cubanos Que faziam parte Do programa Mais Médicos O edital prevê 8.332 vagas Deixadas pelos médicos cubanos Os médicos selecionados Devem começar A trabalhar nos municípios Ainda este ano E no mundo O número de mortos E desaparecidos Causados pelos dois incêndios No norte e sul da Califórnia Aumentou As autoridades americanas Informaram que 66 pessoas estão mortas E 631 estão desaparecidas Segundo os Estados Unidos A maioria dos desaparecidos São idosos Com acima de 60 anos A origem do incêndio Continua desconhecida E grandes estrelas No cinema Para o fim de semana O destaque fica por conta Da sequência de animais Fantásticos E onde habitam O protagonista do filme Vivido por Eddie Redmayne Vai ajudar Albus Dumbledore Na missão de deter O bruxo das trevas Além deste filme Tem estreia brasileira Com os filmes Todas as canções de amor E o circo místico Forte candidato Ao Oscar 2019 No Portal em Tempo Você confere os horários Dos cinemas E as sinopes dos filmes Essas e outras notícias Você lê no Portal em Tempo Basta acessar Entempo.com.br Também confira as novidades Pelas nossas redes sociais No arroba Portal em Tempo Por hoje é só Eu volto com você No estúdio Obrigada Muito obrigada Robson Olha vamos ver ali Como é que está agitado O nosso suíte Olha lá Tem criança Oi Marina Olha pra cá Marina Dá um oi pra tua avó Se esconde Ela está entrando na máquina Gente Ela está entrando na máquina Tira a menina da máquina Tira a menina da máquina Marina hoje está visitando a TV Um grande beijo pra Marininha A coisa mais fofa Desse mundo Mais gostosa E aí meninos Contem a história de vocês Pra onde vocês vão hoje mais noite Mais tarde de noite Hoje mais tarde tem Salomé e Caritó Vamos fazer hoje lá E quais são os horários Daniel? Ah eu não vou saber te dizer Quais são os horários? É aquele homem ali que informa tudo Ele cuida da minha agenda Salomé 22 horas e Caritó Uma da manhã Que produção Aguenta a garganta Porque a minha garganta não aguenta mais nada A essa altura do programa Aguenta Aguenta segura ainda Acostumado né E amanhã? Amanhã a gente vai estar lá no aniversário Da família Sestari E às 16 horas Depois vamos estar também lá no aniversário Pessoal da Tag Na segunda-feira Vamos estar no aniversário do All Night E do Axelit Vocês que tem iPhone Querem saber quem é o Siri? Esse é o Siri Esse é o Siri Esse é o Siri do iPhone Ele é o Siri do iPhone Entendeu? Ele fala Você pergunta Ele responde Qual o horário do show amanhã? Por favor Siri Ok Siri por favor procure para mim por favor Na internet o Facebook e o Instagram De Daniel Trindade Siri por favor Siri por favor E aí qual é? Daniel Ok Ok Siri está devagar Mentira Siri está rápido Quando a gente pergunta Siri já responde E aí faz o convite para todo mundo acompanhar vocês Muito obrigada Reitera aí Instagram Facebook Telefone Está na tela Mas é sempre bom que o dono das paradas falhe aqui também É isso aí gente Quero agradecer aí a todos os amigos aqui do programa Agora Quero agradecer você pelo carinho Pela gentileza de sempre Quero mandar um beijo e um abraço para a galera de Urucurituba Que está assistindo a gente Opa Pessoal de Itacoatiara Pessoal do interior Godajás Beijo para todos vocês Tá bom? Ó Sigam Galera de Tefé também Tefé Parintins É Parintins Ali o Tefense que está aqui Cidade boa demais Então galera Segue nossas redes sociais Daniel Trindade Oficial Lá você vai encontrar a minha agenda de shows O contato para shows Você vai encontrar lá também Vídeos Lançamento de música nova Ó Esse mês a gente vai lançar música nova Antes de acabar esse ano Vamos lançar música nova É a música do clipe que a gente vai cantar agora ou não? Pode ser Vamos fazer ela também Vamos cantar a música do clipe agora? Pode ser Então vamos lá lá você Muito obrigada Isso Ó vai ter agora a festa de dezembro O carinho está falando de Sica Vamos lançar lá Vamos lançar lá Olha lá Daniel obrigada Que agradeço Obrigada a vocês que compõem a banda Muito obrigada Que estiveram hoje aqui Para poder adornar mais ainda A apresentação do Daniel Obrigada Daniel Vamos cantar A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Projeito vai Sam Projeito vai Sucesso do DT E a noite estava marcada E a noite estava marcada Pra gente se encontrar Coloquei champanhe no gelo e rosas brancas Só pra te agradar Morango e chantilly Era o nosso passatempo Estava tudo no jeito Pra selar o nosso amor E no contato às horas Eu te esperei Mas você não chegou E desculpa mal contada A mensagem no celular Se pensa que o subúrbico Esse papo vai me engalar E doeu, doeu, doeu Mas já passou Chorei, chorei, chorei Mas você não chegou Desculpa mal contada Desculpa mal contada E com os amigos Seu pro bar Pensou que eu estava em casa Te esperando Você cegando O safadão que me ensinou Que nesse mundo Ligue-bac de amor Sucesso do DT E no contato às horas Eu te esperei Mas você não chegou E desculpa mal contada A mensagem no celular Se pensa que o subúrbico Esse papo vai me engalar Se deu mal, hein? E doeu, doeu, doeu Mas já passou Chorei, chorei, chorei Mas você não chegou Desculpa mal contada E com os amigos Seu pro bar Pensou que eu estava em casa Te esperando Você cegando O safadão que me ensinou Que nesse mundo Ligue-bac de amor Que nesse mundo Ligue-bac de amor E ninguém morre de amor Ao vivo no agora Sucesso, hein? Um beijo atente como o sol Um teu abraço quente É meu lençol E o tempo aqui não passa Sem você E custa o que custar, te espero E quando eu te encontrar, o sol quer E faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, será onde for Marco Douglas, tudo que você sentia me ter Também se dá um bom como você E o resto até vai dizer Nosso chamego é bom demais, adora a boca a gente faz Com você especial, possa vir o carnaval Com você nota 10, não tem igual, vem Se tu quer me ter, tu vai me ter que eu também tô como você Nossa amor é de bis, nossa amor é sem caís O bom mesmo é amar e ser feliz Ao vivo no agora, baby